Aprovado solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Designo o deputado Bartô, deputado nobre aqui da casa, para relatar o PL 2367-2015 no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de preceitos sobre proposições sujeitas à preação no plenário. Projeto de Lei nº 1855-2015, em primeiro turno, que dispõe sobre normas gerais e tarifas de concessão de serviços públicos de saneamento básico de energia elétrica. Autoria do deputado Elisemar Prado, relator do deputado Cleitinho. Endalga ao relator se está em condições de emitir seu parecer. Não, presidente, vou baixar a inteligência. Até deixar claro aqui que o deputado Cleitinho é um deputado muito atuante aqui, está sempre presente na comissão, e não é questão de ele não estar pronto para poder emitir esse relatório. Sim, que a gente teve um consenso aqui entre a gente, de a gente conversar, entramos em contato com o Antônio Claré, que é responsável pela Açaí, e que tem um interesse na causa, para ele poder explicar um pouco mais a situação, a gente entender um pouco melhor, e a fim mesmo de até se levantar o debate, porque eu acho que os posicionamentos aqui são bem claros, o meu está um pouco ainda sem saber, mas é bom que a gente faz o debate. Então, o requerimento para poder baixar a inteligência. Requerimento, selidíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei número 1855, barra 2015, de autoria do deputado Elisemar Prado, que dispõe sobre normas gerais de tarifação das concessionárias de serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Desgoto Sanitário do Estado de Minas Gerais, a Arçai, a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de extinção da cobrança da tarifa mínima de água, também sobre a possibilidade de previsão da diferenciação tarifária segundo as categorias de usuário, considerada prioritariamente a capacidade econômica deste e a faixa desse consumo. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade o requerimento. Lembrando aqui que tem um comprometimento da minha pessoa perante o deputado Elisemar Prado, a gente dá agilidade para que essa diligência seja feita nos próximos sete dias, para que ele possa ser votado já na próxima reunião ou, no mais, tadar, impreterivelmente, na outra semana, sem ser em duas reuniões, em vez de ser na próxima. Pela hora, presidente. Fique à vontade. Só para orientar aqui os nossos telespectadores, e os internautas também. Esse projeto 1855, é um projeto de 2015, e ele dispõe, como disse aqui, muito bem, sobre as normas gerais de tarifação das concessionárias e serviços públicos de saneamento básico e energia elétrica. Nós retiramos a questão da energia elétrica que é por se tratar de uma pauta que é regulada por lei federal, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Mas a questão da água é de competência nossa e do Estado. E o que nós defendemos nessa matéria é simplesmente que seja proibida a cobrança de consumo mínimo. Consumo mínimo, na própria interpretação da expressão, é que como se aquela unidade de consumo na residência ou no condomínio, a pessoa tivesse, de fato, consumido. Mas, na verdade, ela não consumiu. O que ocorre hoje é praticamente um enriquecimento ilícito das empresas, porque ela cobra por um serviço que efetivamente não foi prestado. E o Código de Defesa do Consumidor proíbe esse tipo de prática. O que nós defendemos é que, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, cada um pague realmente, de fato, pela água que consumiu. Quando a ar sai, a Copasa define que a população consumidor tem que pagar já minimamente, independentemente de ter utilizado, eu acho que fere frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, fere realmente o direito do cidadão e eu acho que isso não é razoável de forma alguma. nós entramos aqui no entendimento, para que se fizesse essa diligência, eu espero ter uma resposta positiva do Estado, mas, não tendo, a matéria volta aqui à comissão e eu peço o apoio do presidente, que vai estudar essa matéria, e do relator, Cleitinho Azevedo também, que é um defensor aí, combativo e defensor dos direitos, não só dos consumidores, mas de toda a população de Minas Gerais, e, acima de tudo, eu já percebi que o deputado Cleitinho Azevedo defende a justiça, o que é justo, independentemente de qualquer disputa política, ideológica, partidária, o que nós observamos no Cleitinho é que ele sempre defende com muita força e muita firmeza o interesse público e o direito do nosso povo. E eu não tenho dúvida que ele caminhará conosco aqui no entendimento desse projeto, que é a defesa do consumidor e proibindo a cobrança do consumo mínimo, que, no nosso entendimento e de muitos juristas também, principalmente os defensores do nosso código de defesa do consumidor, é uma cobrança indevida, porque o consumidor está pagando por um serviço que não foi prestado. Ele já compra lá o seu relógio, já compra, monta toda a estrutura, paga todas as taxas, tarifas, e depois, ele ainda paga até pelo ar, deputado Cleitinho Azevedo. Isso aí já foi discussão, inclusive, em muitas câmaras municipais, nós já discutimos isso muito. O consumidor liga lá, a dona de casa liga a torneira, aquele ar que vai pelo cano e passa pelo registro, já é contabilizado, como se fosse água consumida. e não, ele paga até pelo ar. E, além disso, ainda paga mais uma cobrança do consumo mínimo. Então, eu acho que isso é abusivo, é sim, é enriquecimento ilícito das empresas, é indevido, é imoral, é ilegal, e eu conto com o apoio dos nobres pares, para que, quando a matéria retomar, retornar aqui a essa comissão, que a gente possa ter um parecer favorável e aprovar o projeto. Obrigado, presidente. Já tem. O meu você já tem. Sei, Desmar, estou em formação ainda, mas vamos discutir melhor. Eu realmente não sei qual posicionamento dá, mas tenho certeza que na reunião nós vamos conversar. Não sei contar, não. Quando só com o meu, mas o meu vai contar aqui. Acho que não, hein? Quem sabe? Não é assim, não. O barco vai estudar com carinho. Vou estudar com carinho, com certeza. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebendo discussão de votação por posição e comissão. Não havendo requerimentos, dou por cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece para os presentes parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinada e terminar o laboratório da ata e encerra os trabalhos.